Esse é o nosso quarto vídeo da sequência nessa série onde nós estamos tratando de falta por falta a ser avaliada no dia do exame de direção do DETRAN. É, o vídeo de hoje também é sobre baliza, só que tratando daquela parte de esbarrar e encostar. E também é falta eliminatória. Preparado aí? Então, ó, vem com a gente! Fala, galera bonita do canal Leg Trânsito! Salve, galerinha, Fabi e Ronaldo com mais um super vídeo dessa série sobre faltas em exame para você. Hoje a gente tem um presente, um prêmio para você que nos segue aqui e é fiel. Aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, nós vamos deixar o link do nosso aplicativo onde você pode estudar ali placas, questões de prova teórica e assistir vários vídeos de direção também. Perde não, é de graça, clica aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. Bora para a aula então, Fabi? Agora! Então, o vídeo de hoje é para mostrar sobre esse avançar sobre o balizamento. Esse balizamento é o material que é utilizado ali para demarcar a vaga. No estado do Paraná, por exemplo, são protótipos, né? O da frente simula a traseira de um carro e o protótipo de trás simula a frente de um carro. Exatamente o que você está vendo aqui quando você está fazendo a baliza. Inclusive, na minha opinião, é o que melhor representa isso. Certamente não é uma coisa tão fácil de conseguir. Eu tinha até curiosidade de saber do pessoal das autoescolas do Paraná como é que são feitos esses protótipos. Se eles são de papelão, de fibra, madeira. Se ela estaria de um carro mesmo cortada, eu tenho curiosidade. Ainda não perguntei, não. Então, se você é do Paraná, fala aqui embaixo como é que é esse material aí. Em Minas, eles usam cones, né? Conforme vocês estão vendo aqui nos vídeos, cones com hastes, né? Canos de PVC em cima. No Rio de Janeiro, eles usam hastes mesmo, presa a um... parece com uma lata cheia de concreto. Então, não importa qual seja o material, qual é o material utilizado. Balizamento é isso. Se você esbarrar, que seja um toquinho, né, Fabi? Que seja... É tchau para o candidato na hora. Falta eliminatória. É claro que os detrans possam inventar um pouquinho. Aqui em Minas, por exemplo... Ai, nem fala de inventar, porque eu já sofri com isso. Tem um lance muito sinistro, eu não sei se eles ainda estão usando esse critério. Que é quando a traseira do carro, ela encaixa entre os dois cones lá atrás, mesmo não esbarrando nos cones, eles olham o alinhamento entre os dois cones. Como o para-choque, ele é um pouco curvo, se avançar o alinhamento dos dois cones, eles consideram como esbarrou. Nossa, eu sofria demais na época de exame. É examinado. Mas assim, gente, era uma coisa tão pequena. Aí o cone faz isso, né? E a traseira do carro está no vão aqui. Aí eles ficavam assim, não, pegou. Não, não pegou. Não, pegou. E ficava naquilo para saber se tinha batido para poder eliminar o candidato. Não tinha um critério muito certo, era no olho, era uma coisa que a gente não concordava. E é uma coisa tão contraditória, porque os cones, eles não têm um formato uniforme da base até em cima. Como o próprio nome diz, é um cone, né? Eles vão fazendo isso aqui. Então, se você considerar a base, ele vai ter avançado. Se você considerar o cano lá em cima, que é a haste, ele não vai ter avançado. Contudo, na minha opinião, não tem que marcar falta nisso aí, não, porque não esbarrou em nada. Se não esbarrou, não é falta. Se quer considerar o alinhamento, bota uma fita ali, bota uma fita, alguma coisa, para demarcar. Aqui é a fita, né? Porque eles consideram que ali estaria o para-choque do carro de trás. Então, coloca a fita. Sem a fita, eu acho totalmente insano marcar falta nisso aí. E certamente, nos outros detransamentos, o pessoal deve inventar, né? Sempre inventa. Você que é de outros estados aí, que não é de Minas Gerais, instrutor ou aluno, conta aqui embaixo na descrição para nós, nos comentários aqui embaixo para nós, o que é que o pessoal aí da banca tem inventado em relação a esse esbarrar. Outra coisa, gente. O menor toque que seja, por exemplo, você está vendo aqui a base do cone, ó. A Fabiana está tirando o carro da vaga. Se a roda da frente ou a roda de trás passar na base desse cone aqui, essa orelhinha, essa viradinha que tem aqui, já conta como esbarrar no balizamento? Tem examinador que está considerando que sim. Outros considerando que não. Considera só que é o cone mesmo, esbarrar no corpo do cone. Aquela base ali é só para dar sustentação. É, isso também dava pano para a manga, dava muito comentário. É, a sugestão que eu tive foi cortar as orelhinhas. Corta as orelhinhas do cone, que aí acabou o problema. Então é isso. Tem essas pequenas divergências de um DETRAN para o outro, de uma banca para a outra, às vezes até de um examinador para o outro. A questão é, não pode esbarrar de jeito nenhum nos cones, tá? E quando a gente fala esbarrar, fica estranho, porque tem essa questão aqui do Minas Gerais, né? Onde o para-choque avançou ali entre os dois cones, não esbarrou e ele marcando falta eliminatória. É complicado mesmo. E o menor toque que seja, conta. Não importa se você subiu no cone. Tem gente que atropela o cone. O cone fica lá debaixo do carro. Tem gente que só dá aquela balançada, assim. Só uma balançadinha. Tem gente que dá um toquinho leve, mínimo que seja. Não importa. O menor toque que for, seja com retrovisor, seja com para-choque de trás, com para-choque da frente ou com a roda, vai contar falta eliminatória. O melhor que você tem a fazer aí é observar com muita atenção as referências que você tem para fazer a baliza, porque você desenvolve referências, o seu próprio instrutor te mostra referências. Alguns carros sem até marcação, mostrando onde é que vira o volante, o tanto que vira, quando desfaz. Então tem que seguir isso. Então observe criteriosamente essas referências e treine infinitamente. Com certeza você não vai esbarrar no cone. Bacana? É, isso é a única maneira que tem de você conseguir a sua carteira sem ser reprovada. É treinar bastante e chegar lá seguro no dia do seu exame. Aí baliza é treino mesmo. Baliza é receita de bolo. Treina que eu tenho certeza que vai dar certo. Um abraço para você. Gostou do vídeo? O like ajuda muito. Com certeza a gente vai ficar muito feliz. E Fabi? Não esquece de compartilhar e deixar aqui embaixo como que é a baliza aí no seu estado. Escreve aqui embaixo para a gente e conta um pouquinho da sua história. Um beijo e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho